E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui, ó, vim trazer uma dica rapidinho pra vocês de como é que eu passo a minha linha na minha máquina. Minha máquina é essa Singer Precisa, é o modelo, ela só tem esses pontos, ó, zig-zag e o reto, e eu não tenho mais nenhum ponto, eu só tenho esses dois pontos. E o que eu falo de não usar o pezinho de zíper é porque eu consigo recuar a minha agulha tanto pra esquerda, que é onde que eu coloco o zíper, eu recuo ela toda pra esquerda. Quando eu vou fazer uma costura também bem na beiradinha, aí eu jogo ela toda pra direita, que eu falo, passa uma costura bem na beiradinha, que aí não precisa dar o pé de máquina, é só na beiradinha. Aí, eu jogo ela toda pra direita. Sempre os meus pontos, eu fico com ele aqui, ó, no três e meio, quatro, e aqui na tensão da linha também ele tem que seguir. Porque senão, ou ele vai ficar frouxo, ou ele vai ficar apertado demais. Então, a minha tensão de linha fica sempre no mesmo, quase no mesmo ponto que fica o comprimento do ponto. O meu pezinho que eu uso é normal, é esse aqui de plástico, que é o que eu tenho agora. Meu outro quebrou! Então, é esse aqui que eu uso agora, ó. Esse de plástico, ele tem algumas marcações, mas eu só uso essa marcação do meio, tá vendo? Essa daqui, ó. Só uso essa central aqui, e às vezes eu me guio pelas laterais dela mesmo e por aqui. Então, eu não, como eu uso o carretel grandão, eu uso esse aqui, ó. Essa linha grande, eu não coloco aquele pininho não, eu coloquei um cabinho de pincel aqui mesmo pra ele ficar pertinho de mim, o meu carretel. Aí, eu coloco ele aqui e vamos pro que interessa, que é passar a linha. Então, vamos lá, vamos ver se a minha mão vai ficar muito na frente, acho que não. Ó, coloco a linha aqui, eu encaixo ela aqui pra ela ficar certinha, porque aqui eu tenho controle se ela tá repuxando, se não tá. Então, por isso que eu coloco ela no mesmo lugar que as outras, e aqui ela não corre muito, não. E como o pincel passa do carretel, olha eu rimando. Como o pincel passa do carretel, o cabo do pincel, então ele não fica dançando muito. Então, eu passo por esse pino, ó. Passo por aqui, aqui eu desço até a tensão da linha e volto pra cima. A minha outra partezinha não tá aparecendo aqui, ó. Aqui também eu passo ela por aqui, só que aqui dentro tem um segredinho. Gente, se não passar a linha na máquina exatamente nos mesmos lugares, ela não costura direito. Não costura, você pode usar a melhor linha, que ela não vai costurar. Eu vou mostrar essa parte aqui de dentro, pra você ver como que ela tem que passar. Dei pra linha branca pra vocês entenderem aqui dentro, ó. Essa partezinha aqui de dentro. Então, eu passo por aqui, peraí, deixa eu ajeitar mais, ó. Eu vou passar ela por aqui. Por essa hastezinha. Vou enfiá-la aqui dentro, ó. Só apoiar meu dedo aqui. E agora eu vou puxar ela lá pra baixo, ó. Aqui. E aqui ela vai passar pra cá pra cima. Só que quando ela chega aqui, ela ainda tem mais um obstáculo ali dentro. Nessa partezinha aqui de dentro. Eu vou só colocar a ponta como suporte aqui, ó. Eu faço assim. Dou uma girada lá na... Ó. Que ela já vai entrar. Entendeu? Não preciso... Mas aqui que eu quero mostrar que se... É aqui que é o ápice. Porque se ela não entrar aqui na tensão, ela vai ficar sem a tensão. Ela não vai costurar. Peraí que eu vou chegar mais pertinho pra vocês verem como é que é. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Tá vendo? Então, lá dentro. Ó. Lá dentro, ó. Ela tá passando direto, tá vendo? Ó. Só que ela tem que encaixar naquela ponta lá. Peguei meu ajudante, meu cabo de pincel. Porque é lá dentro, ó. Ela tem que passar em cima dessa hastezinha aqui, ó. Lá dentro. E eu vou falar pra vocês como que eu vou passar ela. Então, a minha linha tá passada, ó. Eu enfiei ela nesse buraquinho aqui. E ela tá aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu vou segurar ela. Vou segurar e vou dar um puxadinho de leve aqui, ó. Ó. Ele já fez um cliquezinho do barulho aonde que eu queria que ela encaixasse. Pra segurar, pra me mostrar aonde que ele tem que encaixar aqui, que esse é todo o segredo. Eu vou enrolar ele aqui, assim, ó. Ó. E agora eu vou mostrar lá de pertinho como que a linha passou. Aonde que ela passou. E eu vou puxar ela pra vocês verem a hastezinha. Olha lá. Ó. Tá vendo? Aonde que ela passou lá dentro, ó. Além de passar no ganchinho, que é esse ganchinho aqui, ó. Além de passar nesse ganchinho, ela tem que dar a volta e passar lá por cima. Pra gente não ficar muito desgastando essa hastezinha aqui, a gente dá aquela puxadinha que eu dei, que é segurar nessa parte aqui, assim, e puxar. Dá uma puxadinha de leve, assim, pra ele encaixar. Agora a gente vai passar pelo esse outro pedaço aqui, pra encaixar lá embaixo, pra gente começar a costurar. Então, a grande particularidade pra costurar, pra costurar sair bem, bem certinha, era aquele ponto daqui de trás, ó. Que ele já tá certinho. Aí, agora, eu passo aqui também, pra ele ficar fixo aqui na hora de descer a linha. E vou passar... Já passei aqui, ó. Passei nessas duas voltinhas. E agora tem uma hastezinha aqui também, pra essa linha não ficar sambando muito. Então, eu passo ela assim, ó. Aqui. Puxo ela. Gente, com a máquina desligada, tá? E já vou passar na minha agulha. Lembrando que eu, a maioria das minhas costuras é com agulha 16. Ou 18. A maioria das minhas costuras. Então, agora é só passar a linha aqui certinho, ó. No buraquete, ó. E vou encaixar o meu pé calcador. Também. Eu encaixo assim, ó. Sem nada, ele já encaixa. Eu gosto desses pé que vem na máquina. Porque eu não preciso ficar trocando essa haste aqui. Passo por aqui por dentro, ó. E agora sim, eu já vou ligar pra começar a costurar. Peguei um pedacinho de... Algodão cru mesmo. Ligo ela. Meu ponto eu não mexi. Deixei mesmo na mesma... Na mesma largura de ponto com a mesma tensão de linha. Dou meu retrocesso pra começar. Mas eu primeiro fixo a agulha lá embaixo. Pra começar a minha costura. Eu já começo com retrocesso quando o volume é pequeno. Mas quando o volume é maior, eu começo a costurar e depois eu dou dois retrocessos. Eu puxo aqui, o meu retrocesso nessa máquina, o meu botão de retrocesso é aqui, ó. É esse aqui. Então, vamos começar. Eu já começo já dando retrocesso. E vou fazer meus pontos. Tá tremendo, né? Deixa eu segurar. Fazer outra costura. Ó, como é que tá o ponto perfeito, ó. O meu pé calcador, ele ajuda a guiar. Olha como é que a costura sai reta. Deixa eu apagar. Tá estourando a luz. Ó. Olha como é que tá retinho. Não tá subindo e nem descendo o ponto, ó. Ele tá aparecendo aqui, claro, porque o meu fundo é preto, né? Que eu coloquei preto pra vocês verem melhor. Mas, ó, a linha tá retinha, tanto da bobina, quanto da minha linha de cima da agulha. Gostaram do vídeo? Gostaram do vídeo? A sugestão do vídeo, pode colocar aí que a gente faz. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.